Te vejo Então galera, vídeo novozinho em Brau pra vocês Mano, fingi ser hack, eu tava ao vivo lá na Buia E aí eu entrei com um aleatório Eu sempre faço esse tipo de coisa, mano Eu entro no aleatório lá, tento trolar o aleatório toda hora, mano Aí esse menor ficou cheio de medo de perder a conta, mano Fingi ser hack, mano, foi muito engraçado Vocês tem que ver esse vídeo, meu parceiro Então ó, já fortalece deixando o likezão Me segue lá na Buia, na live lá, beleza? Se inscreve no canal aqui, mano Vamos pegar 2 milhões de inscritos, mano Compartilha esse vídeo com o teu amigo lá, beleza? Bora fazer esse vídeo viralizar Não deixa flopar, mano Deixa o like e comenta aí, pelo amor de Deus, rapaziada Tamo junto, é nóis Valeu Me segue no Instagram também, que a festa coloca no final E coloca o vídeo aí, meu mano Bora cair aqui embaixo, ó Ih, ainda não entrou teu jogo, não Esperar tu entrar Mentira Não entrou? Não Internet, certeza Relaxa, porra Tu vai entrar, um dia tu entra Esse dia vai chegar Assim que chegar, nóis vai dar buiá Você acredita no buiá? Acredito Mano, eu caí com a minha celadinha, mano Tô muito feliz, cara Pô, posso te falar uma coisa? Pode Tu gravando, você acredita também Caralho, muito cara vindo pra cá Deus me livre Todo lugar que eu vou tem cara, pô Esse cara tá com esquerda, hein? Bora jogar outra Depende, meu brother Não, depende da sua jogabilidade, tá ligado? Se tu for pro play Eu quero que alguém me carregue pro mestre, mano Sério, pô Temporada passada foi Meu mestre Dá porra, meu jogo Lagou tudo, lagou tudo Lagou tudo Meu Deus, a internet é o jogo O que que tá acontecendo, Aladdin? Pelo amor de Deus, Aladdin Tá tudo bem com você, cara? A internet tá 400, porra Tá voltando, tá voltando Volta, volta Não vem assim não, mano Meu jogo tá uma bosta, velho Mano, eu vou te falar um negócio, mano O cara veio de bocão pra mim aqui, mano E morreu, tá ligado? Ah, tá ligado É MC mesmo, né? Tu fala até igual MC, mano Tem uma gíria meia Naquele pique Que gosta desse? Tem que falar naquele pique Aqui tá no celeiro Vem pegar ele Peraí, peraí, peraí Sai pra tua casa aí Foi pra tua casa aí Vá pro mano Que isso? Cacete, hein Cacete, hein, mano Que isso? Como que o cara morreu, mano? Eu te juro por Deus, velho Eu dei um capa lindo nesse cara Nesse cara que eu dei todo Eu dei um capa lindo, mano Tipo, eu só dei na cabeça desse cara Não sei como que eu dei esse cara Não contou não Porque eu dei dois capas nele Contou não, então? Não Tipo assim que eu falei Tipo assim, capa nele, mano Eu já mirei no outro Então o capa não deve ter contado não, mano Que porra Muito ruimzinho esse maluco aqui, mano Olha lá de tudo Pô, já morreu, mano Tu nem... Pô, é fogo, mano Porque ele ia jogar com você, tá ligado? Não, mano Tipo assim, eu entrei dentro da bolha dos caras Era pra tu me carregar pro mestre, cara Aí ele tem um capa Deve ter não contado, mano É, não contou, tá ligado? Não contou Tô triste, chateado, mano Que tu morreu, tô muito triste Não, mano Porque eu te juro, filho Eu tinha dado com trilhares no cara Ah, é assim que eu dei trilhares Ah, a bolha aparece que tu tá dando dano Mas não tá não, tá ligado? Não acredito, mano Não chora Pelo amor de Deus, mano Não chora, mano Não, mano, mas é sério O capa não conta Não tá contando, mano Toda partida que eu jogo Eu dou o capa não conta Mano, calma Onde eu te matar agora Eu tô no peito, velho Calma, mano Parra no coração, cara Calma, não fica nervoso, mano Meu capa não contou Que raiva Calma, mano Agora tem a assiste melhor jogando Se eu tivesse aí também, mano do céu Eu ia pra caçar os caras tudo Você viu que tinha um cara aqui? Cadê ele? Tinha Você não viu, não? Eu não vi, não 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 pode ter entrado na ponte É patente Tima dois Não é tima três, não? Vem lá É um dos dois, hein Tô qual? Vem aí Não tá vendo aí, não, cara? O quê? Tô Você perguntou pra quê, ô doido? Tô tô zoando pra cá, cara Você tá com falta do que fazer Olha só, meu Deus do céu Ah, sossega, vai Ai, falta do que fazer Sossega, mano Ah, esses caras Vai cantar a música, pô Tu não é MC, mano? Lógico Não, vai cantar a música Qual? Ah, pô, canta qualquer música aí, vai Não, não sei se eu falo Essa música aqui, velho Canta É que ela ainda vai lançar, mano Pode cantar, vai Canta, canta Vai, né? Depois você fala Pra sair falando pra todo mundo Vou cantar muito Canta Canta aí, pô Vá, pô Isso é isso? É hack Filho da mãe Eu vou quitar Quitar, quitar Quitar Que gelo que é esse? Você joga no computador? Sim, senhor, senhor Mano Por isso que tu é brabo Por isso que eu sou brabo Olha ele agachando Insanamente Insano Moleque tá brabo Cara é doido pra quebrar meu gelo aqui, safadinho Ô, ô, joga até comigo Pra você ver se eu não vou bagachar os caras tudo Não, não Já teve só a chance Já teve só a chance já, mano Não, mano, é sério Eu tô falando sério também Mano, é que o capa não contou Beleza Joga até pra você ver comigo Pra você ver se eu não te carrego Te carrego assim Não sei Vixe, você tá escutando os barulhos do teclado é uau eu gostou do meu hacker é o hack de só capa tá ligado que eu sou o trem não sério eu comprei um hack ontem você me chamou de hack eu tô confirmando você não quer saber que eu sou hacker comprei um hack ontem mano tô te falando vamos ver já usei o hack já foi banido vamos ver o quanto que é o hack já usou o hack já mano meu deus que merda hein cara olha a câmera que eu descubro não mas foi no início do jogo lá no segundo passo eu acho que tô usando aqui agora no capo tá vendo essa capa não mas mas será mano eu sei lá que foi lá no segundo passo terceiro passo entendi entendi essa música vai lançar aqui me esquece aí mas tu foi mas tu e a ue 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 o ou não ou não é o que que é a da dizendo que tu é o demônio é isso a palavreado bem feio que você tá falando aí só peito olha o hacker o hacker desativou calma eu vou ativar como vocês vão mesmo ativar o hacker aqui ativo aí tô ativando filho tá nervoso te ver eu vou te matar de ar aqui mesmo velho eu não jogo você nunca vai tentar quer jogar comigo agora você vai jogar vai sim tô de hack filho tu acha que eu morro hack morre rapá galera vai roubar vai 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 acusar a tua conta também ai é hack de capa não é hack de ver onde os caras tão não não se que tu os caras me banir você vai tomar banho também ah não mano não mentira é mentira é mentira é mentira mesmo tá zoando que te ganho tava gravando um vídeo contigo te trolando mano dá um salve aí dá um salve aí pô fala com a tropa dá pra ir tropa tamo junto tamo junto